A polícia, a polícia, a polícia, a polícia. A polícia, a polícia, a polícia, a polícia. 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 A polícia. A polícia. A polícia, a polícia. A polícia, a polícia. A polícia, a polícia. A polícia, a polícia, a polícia. A polícia, a polícia. A polícia, a polícia. eu canso um Repetiro Vamos, vamos Fernanda Vamos, vamos Fernanda Bom arte de lutar Goçprochen Revenen Aplausos 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 Amém. Aplausos! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aplausos